Gente, agora nós vamos falar sobre dívidas. Sim, dívidas. O que acontece com as dívidas quando a pessoa morre? Quem paga por isso? Vamos saber agora na coluna Direito Seu. Um assunto que dá muita dor de cabeça pra gente é a tal da dívida, né? Mas e aí, se a pessoa morre, o que acontece com a dívida? Pra falar sobre isso, nós vamos conversar agora com a doutora Tamires Paraviso Batista, que está aqui e vai falar pra gente um pouquinho sobre dívidas após a morte. Doutora, já quero começar perguntando, quem arca com as dívidas depois que a pessoa morre? A partir do momento que a pessoa falece, é importante promover o processo de abertura do inventário, né? E a partir disso, seja o inventário judicial ou extrajudicial, vai fazer um levantamento do patrimônio da pessoa, né? Que faleceu. E a partir disso, se verificar que houve alguma dívida, né? Alguma pendência que ficou em aberto em nome do falecido, vai fazer esse levantamento e, consequentemente, vai fazer o pagamento, né? Desses débitos. Já tenho até uma dúvida. Então, quer dizer, se a pessoa morre, a família, os herdeiros não arcam com essa dívida, é isso? Não. A lei prevê que ninguém herda dívida. Então, assim, por exemplo, se a pessoa tem uma dívida no valor de 140 mil, por exemplo, e o patrimônio dela está estimado em 100 mil, esse valor vai ser pago até o limite do patrimônio, que no caso é 100 mil. Os 40 mil vão ficar, vai ser um prejuízo do credor. Porque os herdeiros, eles não podem tirar do patrimônio deles para poder fazer esse pagamento da dívida. Então, vai ser apurado até o limite desse valor do espólio. Ah, é isso que eu queria saber. Essa palavra, eu sempre escuto falar espólio. O que é isso? Então, o espólio, ele engloba o quê? Todo o patrimônio da pessoa, bem como as dívidas do falecido. Então, assim, vai fazer essa apuração dos créditos e os débitos. E aí, o espólio, ele está dentro do processo de inventário, né? E aí, conforme eu já disse, ele vai fazer a apuração dos débitos, dos créditos. E assim, tudo que sobrar, pagou todas as dívidas. Sobrou, aí vai dividir para os herdeiros. Aí que entra aí como herança. E isso vai fazer a partilha. Então, herdeiros, isso é muito importante a gente saber. Os herdeiros não herdam as dívidas. As dívidas são pagas com aquilo, com o espólio. Com o espólio, isso. E aquilo com o que o falecido aí deixou de herança. Doutora, e no caso do cartão de crédito? A pessoa morre, os familiares, com aquele tumulto todo, às vezes esquecem de cancelar, de comunicar o falecimento do titular do cartão e o cartão continua todo mês chegando fatura. O que que acontece com essa dívida após a morte? Quem arca com essa dívida aí do cartão? Então, é o mesmo procedimento. A partir do momento que a pessoa morre, aí por isso que a gente ressalta essa importância de abrir o inventário, ele até tem um prazo de dois meses, né? Pra você abrir e não pagar a multa. Aí, aberto o processo de inventário, o juiz, ele vai nomear o inventariante. E aí o inventariante, a partir do momento que ele é nomeado, ele vai receber um termo de compromisso de inventariante. E a partir desse, com esse documento, a pessoa pode ir lá no banco, solicitar o cancelamento do cartão, porque assim, se a pessoa não solicita, o cartão vai vir cobrando multa, as taxas, o faturamento do cartão, né? E assim, é importante fazer isso o quanto antes, porque depois, todo esse débito que vai gerar com o cartão de crédito, ele vai ser integrado no espólio depois. E assim, e aí vai ocorrer essa quitação do débito antes da partilha, né? Então, consequentemente, o patrimônio vai diminuir. E com relação ao financiamento de casa, né? Pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, esses financiamentos que a gente faz, assim, perder de vista. O que que acontece com esse financiamento, se o, como é que fala, o titular, né, desse financiamento aí, se ele morre? Então, também o financiamento, ele vai ficar em nome da pessoa, vai gerar todo o débito, a questão de implemento. E assim, a partir do momento que a pessoa morreu, é importante analisar o contrato de financiamento. Porque se nesse contrato tiver uma cláusula de seguro, o seguro, ele tá obrigado a quitar esse financiamento perante a financeira. Então, assim, é importante sempre observar o que que tem no contrato, quais são as cláusulas. E nesse caso, se não tiver essa cláusula do seguro, que cubra esse financiamento, aí também, no caso, os herdeiros, né, também ficaram obrigados a pagar esse financiamento dentro do valor do espólio. Bom, então eu acho que, assim, a gente tira algumas dúvidas com relação a isso. É muito importante, mesmo no momento de dor, que a família, de repente, eleja alguém aí, né, algum integrante, algum membro, pra que possa fazer a administração desses bens, dessas dívidas, do que tem pra pagar, do que tem que cancelar, né, pra que todo mundo tenha paz pra esse momento de luta. Com certeza. Então, assim, a gente sempre deixa esse alerta, né, pra poder fazer a abertura do inventário quanto antes, e pra até evitar essa questão de... do patrimônio ser cada vez mais, no caso... Comprometido. Comprometido com as dívidas, né. Então, fica essa dica aí. Muito bem, doutora, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes esse programa, hein. Pode deixar, eu volto sim.